A melhor maneira para você aprender uma língua é ler, é ler, falar e praticar. No caso do grego do Novo Testamento, como nós não falamos essa língua, essa língua é apenas uma língua literária, o que nos resta fazer é aprender a gramática e automaticamente lermos o texto sem medo. É lógico que no começo você vai ter muitas dificuldades, mas para te ajudar nessas dificuldades, essa série se propõe a ler o texto junto com você, trazer insights gramaticais e fazer um exercício que você pode replicar nas suas leituras de outros textos do Novo Testamento e também no hebraico com o Antigo Testamento. Então nós vamos começar essa aventura, essa jornada que eu espero ter a sua companhia, lermos juntos o texto do Novo Testamento em grego, aprendermos e revisarmos muitas coisas e nós vamos fazer isso no texto de Paulo, na carta de Paulo aos Efésios, versículo a versículo em todos os seus seis capítulos. Vamos começar hoje então com Efésios capítulo 1, versículo 1. Temos aí o texto e nós vamos ler o texto juntos para que possamos analisar e depois traduzir. Esse é o primeiro versículo, vamos começar com as palavras. Acompanhem comigo, Paulo. Nós temos aí o nome de Paulo no nome nativo. E como esse nome nativo não tem relação com outros termos ou outras palavras da oração, é um nome nativo que nós chamamos de nome nativo absoluto que está junto com o seu apóstolo, ou seja, Paulo que é apóstolo. Então esse apóstolo é um nome nativo também. Ele concorda em caso, em número, em gênero com o nome próprio Paulo. E ele amplia, explica quem é Paulo. Então Paulo, ele é apóstolo. Veja que é um apóstolo. Apóstolo que é alguém enviado. Enviado de quem? De Cristo Yesu. Genitivo subjetivo. O que é um genitivo subjetivo, pessoal? O genitivo subjetivo, quando a forma genitiva de uma versão substantiva de um verbo, ou seja, algum tipo de ação, mas em forma substantiva usada para modificar outro substantivo, o genitivo é subjetivo. Se o substantivo sendo modificado for o sujeito do referido verbo, ao passo que é um genitivo objetivo, se o substantivo modificado for objeto do referido verbo. Ou seja, veja a palavra apóstolos. Apóstolos vem do verbo apostelo, que quer dizer enviar. Ou seja, é um substantivo com sentido verbal. E esse sentido verbal demanda ou um sujeito ou um objeto. Aquele que faz a ação sintetizada aí no substantivo, ou aquele que é o objeto. No caso, apóstolo de Cristo Jesus. Então, é um genitivo. Você tem o ômicron y, tanto em Cristo quanto em Yesu, falando do caso, tá? Masculino, ambas as palavras. É um genitivo subjetivo. Então, como que nós traduzimos esse genitivo subjetivo? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Aqui, não está implícita a regra da posse. Geralmente, quando nós falamos do genitivo, a gente fala assim, não, genitivo é posse. Nem sempre. São relações sintáticas diferentes. No caso, é um genitivo subjetivo. Ok? Só você lembrar que apóstolos, substantivo, ele vem da forma verbal apostelo. E apóstolos, ele tem dentro de si um sentido verbal, mesmo ele sendo um substante apóstolo de Cristo Jesus. Próxima frase, dia telematos. Veja que nós temos um genitivo. O dia é uma preposição, e nós sabemos que toda a preposição, ela tem que estar atrelada à palavra que se segue especificamente ao caso dessa palavra, porque preposição mais caso é o que vai indicar como se deve traduzir. Nesse caso, é um genitivo de meio, ou seja, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por meio da vontade. É isso que está. Telematos vem de telema, que é vontade no genitivo, por meio da vontade de quem? De Deus. Novamente, nós temos um genitivo subjetivo, é a vontade de Deus. Telematos, a forma no nominativo é telema, vem de teleo, que expressa uma forma verbal, então é a vontade de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por meio da vontade de Deus, a quem? Aos santos, que estão. O dativo aqui, que começa com tois haguios, nós temos um substantivo definido, tá? No dativo, aos santos, àqueles que estão. O sino, certo? é um dativo de recipiente, um dativo recipiente, ou seja, se Paulo, os apóstolos, é aquele que está mandando a carta, ou seja, o remetente, quem está recebendo, são os santos, e aqueles que vivem, ou que estão. Aonde? Enefesso. Enefesso. E nesse caso, nós temos uma ideia locativa, ou seja, nós estamos falando em uma localidade geográfica. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por meio da vontade de Deus, aos santos, àqueles que estão morando, ou àqueles que estão em Éfeso, cai, é a conjunção E, pistóis, e aos que crem, tá? Aos crentes. É um dativo de recipiente também. Tois haguíois, e o cai aí, faz com que esse pistóis, dispense o uso, de novo, do seu artigo, que é o tois, novamente, tá? Então, é como se esse cai, ele mostrasse também, que, da mesma forma que o haguíois, ele é um substantivo definido, o pistóis também, aqueles que creem, os crentes, em Cristo, Iessu. É uma frase preposicional, relacionada com pistóis, crentes, em Cristo Jesus, ou seja, crentes, relacionados, crentes, que creem em Cristo Jesus, que nos traz uma ideia de esfera, ou de referência. Então, aqui, é muito importante, você ter a ideia, de que, o En, Efeso, e o En, Cristo Iessu, embora ambos estejam, na forma, ou no caso, sudativo, eles expressam ideias, um pouquinho diferentes, umas das outras, da mesma maneira, que Cristo Iessu, que é um genitivo subjetivo, e Diatelématos, telématos, no genitivo, ambos são genitivos, na sua forma, mas, na sua sintaxe, elas têm funções diferentes. Então, aqui, nós temos um bom exemplo, de como, as palavras, elas têm casos iguais, na sua forma, seja no nominativo, seja no genitivo, seja no dativo, mas, que, cada palavra, deve ser analisada, à luz da sua função, dentro, de uma frase. E, isso, determina, qual é, a tradução, que, nós devemos considerar. Pegando, pela nova Almeida atualizada, nós temos o seguinte, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem, ou, aqueles que habitam, aqueles que estão em Éfeso, e são fiéis, em Cristo Jesus, ou, e que são crentes, aqueles que creem, em Jesus Cristo. Você tem a palavra, pistosa aí, tanto como crente, quanto alguém que é fiel, são palavras, dentro do mesmo âmbito, semântico, que podem ser utilizados, muitas vezes, de forma intercambiável, e essa tradução, da nova Almeida atualizada, ela, reflete muito bem, aquilo que nós temos, no texto, em grego. Então, vamos ler mais uma vez, tendo em mente, essas observações, Paulus, Apóstolos, Apóstolos, vão receber a carta, eles são santos, e são fiéis, ou crentes, em Cristo Jesus. Gostou desse vídeo? Creio que sim, creio que te ajudou na leitura, então, já deixa o seu like, coloca aqui, os seus comentários, e, ó, você quer aprender o grego do Novo Testamento, do alfa até o ômega, das porções mais básicas, até as avançadas, seja assinante da nossa plataforma, em www.didascalia.com.br, e, sendo assinante, você tem, durante o período da sua assinatura, acesso completo, e restrito, ao nosso curso completo de grego, heleniquê, grego bíblico, do começo ao fim. Nós continuamos no próximo vídeo, com o versículo 2, até lá, tchau, tchau. E aí